Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado pelo convite para aqui estar, em especial à Sra. Maria José Magalhães Silva. É com muito prazer que estou aqui ao lado de todos os membros da mesa, de todos, obviamente. Permito-me uma palavra especial ao Conselheiro Salazar Casanova, por ser um velho amigo e pela grande admiração que tenho pela sua carreira de magistrado e também pelos escritos que nos seus tempos livres, certamente noites, ou a vez ao descanso, foi deixando ao longo dos anos. E permito-me também, sem desdouro para os outros membros da mesa, manifestar o meu apreço por estar aqui com dois grandes especialistas, pelo menos dois grandes especialistas de registro perdial, que não é o meu caso, isto é, o professor Heinrich Hörster e a professora Mónica Jardim, de gerações diferentes, mas que, além de grandes civilistas, em geral, são dois especialistas de registro perdial. Alguns dos melhores textos portugueses gerados nas universidades sobre a matéria de registro perdial são deste senhor e desta senhora que estão aqui, imediatamente, ao meu lado esquerdo. Dizia ali naquela curta biografia, os direitos reais, ou o ensino dos direitos reais, não tiveram um lugar central na minha vida. Eu costumo fazer intervenções curtas, mas a propósito do convite para aqui estar, não posso deixar de contar uma história verdadeira, uma pequena história, que um dia, eu tinha 40 anos, a minha mulher também é advogada e tem um escritório comigo, ligou um colega para o escritório, dizer que queria falar comigo, eu não estava no escritório, e pediu para falar com a minha mulher e disse que queria um parecer, uma matéria de direitos reais. E a minha mulher disse que ele devia estar enganado, que não era a coisa a que eu me dedicasse. E que, certamente, me estaria a confundir com o meu irmão, também advogado, e que foi, durante vários anos, assistente à Faculdade de Direito de Lisboa, onde tinha lecionado direitos reais. Portanto, estão a ver que as minhas qualificações, a minha própria mulher... A minha própria mulher negou a minha competência para dar qualquer opinião no domínio dos direitos reais. Razões de serviço, de serviço como funcionário público, como professor da Faculdade de Direito de Universidade Nova, levaram a certa altura a que, contra a minha vontade, fosse incumbido da regência. Quem me conhece há mais anos, como o caso do Dr. João Vazili, aqui presente, sabe que não era esse o meu amor. Razões de serviço público, como professor da Faculdade de Direito de Lisboa, funcionário público, levaram a que fosse encarregado, durante vários anos, de reger direitos reais, e lá tentei estudar e levar os estudantes a interessarem-se pelo assunto. E, no campo dos direitos reais, decidi dar uma importância central ao registro parcial. Fiz algumas revoluções na ordem das matérias dos direitos reais, que me valeram críticas acérrimas, com as quais vivo bem. As críticas não me levaram a mudar de opinião, enquanto eu colecionei direitos reais durante 13 anos, e pensei um bom bocado como é que havia de alinhar as matérias, antes de começar a ensiná-las, e vejam lá que pus a uso campeão no fim. Pus a uso campeão no fim contra a tradição, e isso foi visto como um bocado mortal, e foi criticado várias vezes por vários professores universitários. E vejam lá que antepus o registro parcial. Não pus o registro parcial à cabeça, mas antepus o registro parcial a uso campeão. Vejam lá. Talvez tenha sido essa a razão para eu estar aqui, esse relevo que vem à matéria. E escrevi várias vezes sobre a importância do registro parcial, e para ir buscar argumentos de autoridade que eu não tinha, citei muitas vezes aos alunos o Conselho Económico e Social das Nações Unidas, e a importância que nem ele é dado aos sistemas de registro, no sentido amplo, não estamos a falar apenas daquilo que nós chamamos de registro parcial, mas aos sistemas de registro dos imóveis, como garantia de direito de propriedade, como meios para a tributação da riqueza imobiliária, como meios para a garantia do crédito, para a eficácia prática das decisões judiciais relativas a imóveis, para a redução dos litígios relativos a imóveis, para o desenvolvimento dos mercados imobiliários, para a proteção dos imóveis públicos, para a facilitação das reformas fundiárias, para a promoção do desenvolvimento imobiliário, para a promoção do planeamento urbanístico das infraestruturas, para a promoção da gestão ambiental, para a produção de dados estatísticos, etc. E, à medida que fui estudando, foi com muita pena que fui verificando a subvalorização da importância do registro, do estudo do registro, da acionação do registro, nas universidades e na política. E na política. Tive uma alegria quando, no primeiro governo de Sócrates, vi no programa de governo uma importância fulcral dada ao registro, não sei quem foi o responsável por isso, não faço a mais pequena ideia, não sei quem é que hoje estou a elogiar, não faço a mais pequena ideia, era dada uma importância fulcral à reforma do registro perdiado em Portugal, e tive um desgosto quando, no segundo governo de Sócrates, vi que, por motivos que também desconheço, tinha desaparecido do programa de governo essa importância central dada ao registro perdiado. Em relação àquilo que me parece ter sido a motivação próxima deste polóquio, ou seja, o Acórdão de Uniformização de Jurisprudência, número 1, 2007, eu manifesto o meu acordo com o essencial do Acórdão. Devo dizer que eu não percebo as palavras finais do Acórdão, mas há de ser uma limitação minha, mas as palavras finais não têm uma importância central. Portanto, o Acórdão diz, verificando-se uma dupla descrição total ou parcial do mesmo prédio e nenhum dos titulares registrais que poderá invocar a seu favor a presunção que resulta do artigo 7º do Código de Registro Perdiado, devendo o conflito ser resolvido com a aplicação exclusiva dos princípios e das regras de direito substantivo, estou perfeitamente de acordo com isto, com esta formulação, ou com a formulação que o Sr. Professor Heinrich Reus, há bocado sugeria até aqui, eu estou perfeitamente de acordo. Eu não percebo é aquilo que está a seguir, a não ser que se demonstre a fraude quem invoca uma das presunções. Não consigo perceber isto. Não consigo, estou a ser sincero. Não há qualquer ironia. Não há qualquer ironia. Não percebo perante quem? Perante quem a demonstração? Não percebo que é fraude. Não percebo que é fraude. Acho que não se devia ter utilizado a palavra fraude. A fraude à lei não é um instituto com uma importância central, não é um conceito central do direito civil português. Não é um conceito central do direito civil português. E, portanto, acho que neste bocadito, neste bocadito, o Supremo, o Supremo que andou muito bem, mas que até o Homero, de vez em quando, fazia maus versos, eu julgo que este será o verso menos perfeito de uma obra que está certíssima. E, portanto, não posso vir aqui criticar o acordo com o qual estou plenamente de acordo, apenas divergindo ali num ponto menor. Sobre a presunção de verdade dos registros, bom, ela é uma presunção, é o que é, e os registros não são todos iguais. Já agora contando-me uma segunda história, eu não tenho jeito nenhum para contar histórias, não sou entertainer, e qualquer história, com alguma graça na minha boca, a perde, mas não resisto a contar outra, que há bocado me veio à cabeça. quando vinha para cá, não vinha a pensar nela. Uma vez estava a ver uma certidão do registro perdial e fiquei intrigado com o local onde residia um dos titulares inscritos, residia na praceta do dia da desgraça nacional. E eu não percebi, como sou limitado, não sou rápido, os senhores já se riram, já perceberam, mas eu não percebi, quando li e perguntei a um familiar do titular inscrito, mas como é que o teu tio, que este teu tio vive na praceta do dia da desgraça nacional? O senhor vivia na praceta 25 de Abril, mas como era muito conservador, não no sentido, nem que, era politicamente muito conservador, disse-me uma piadola ao notário quando estava a declarar não foi com uma intenção fraudulenta, foi uma piadola que disse ao notário, disse, vive na praceta do dia da desgraça nacional? Pensou que o notário entendia que vivia na praceta 25 de Abril, mas o notário, o notário era como eu, era limitado no entendimento, e escreveu que era aquele senhor que intervinha daquele lado de Paramuta, residia na praceta do dia da desgraça nacional, e depois, obviamente, o senhor conservador também o deu como residente na praceta do dia da desgraça nacional, e julgo que ainda lá está. Portanto, as presunções não podem abranger tudo, as presunções de verdade, e portanto, aquele senhor não vivia na praceta, ou melhor, ele não vivia naquele local, o local é onde se chamava a praceta do dia da desgraça nacional, chamava-se a praceta 25 de Abril. E os senhores que aqui estão, que nas suas esmagadora maioria, não todos, mas a sua esmagadora maioria, são conservadores, não ignoram, embora não seja do vosso interesse imediato, que os registros não são apenas registros públicos. Também há, em Portugal, registros privados e com bastante relevância, nomeadamente, no campo das sociedades, e da parte da tarde, eu não poderei estar, infelizmente, já tinha outro compromisso, até se vai falar aqui do registro do beneficiário único, que está ligado, direto ou indiretamente, a registros privados do campo das sociedades, nomeadamente, no que diz respeito às ações das sociedades anónimas, registros feitos nos emitentes das ações, registros feitos nos intermediários de crédito, registros feitos nas entidades que têm a seu cargo a gestão das bolsas, e também, em relação a esses registros, colocam problemas relevantes de presunção de verdade e, de um ponto de vista económico, a importância desses registros, muitas vezes, não fica atrás da importância dos registros imobiliários. Creio que o registro parodial é subvalorizado subvalorizado na sociedade, subvalorizado pelos políticos, subvalorizado nas universidades. Isso foi uma infelicidade portuguesa. A Faculdade de Direito de Coimbra, onde o Sr. Professor Örster começou a sua carreira e onde se começou a interessar por matérias de registro e, durante o tempo em que esteve ligado à Faculdade de Direito de Coimbra, publicou alguns dos seus principais textos sobre os registros. A Faculdade de Direito de Coimbra, também aqui representada além de mais pela Sra. Professora Mónica Jardim, a meu ver, tem alguma culpa nisso? Pela pouca atenção que ao longo da história não estou a referir obviamente à professora Mónica Jardim, que é o exemplo, entre outros, mas é o exemplo de uma inversão dessa tendência. Mas, vendo as coisas do ponto de vista histórico, vendo as coisas há 150 anos ou desde que há leis sobre o registro, que já é há mais de 150 anos, desde que há leis sobre o registro em Portugal, a atenção ao período de tempo em que a Faculdade de Direito de Coimbra, mãe de todas as outras, ou avó, algumas, bisavó talvez já, mas certamente mãe e avó das outras, se considerarmos esse período de tempo, os anos em que a Faculdade de Direito de Coimbra se interessou vivamente pela matéria do registro foram curtos e a quantidade de privatistas que na Faculdade de Direito de Coimbra se interessaram pela matéria foram poucos, sendo uma das exceções do Sr. Professor Heinrich Eilstorff. Ele não estava na faculdade, ele estava no... No Centro de Investigação. Centro de Investigação. Sim, eu estou usado num sentido amplo, eu sei perfeitamente que o Sr. Professor era membro do Centro de Investigação e não membro formal do Corpo do Centro. Tenho perfeita consciência disso, mas de um ponto de vista social é imputável à zona de influência da... Tenho perfeita consciência de ser disso, Sr. Professor. E se considerarmos um período de tempo grande, o período durante o qual a Faculdade de Direito de Coimbra se interessou pelo registro é muito curto e as lições clássicas, sei lá, de Pires Lima, etc., de direitos reais ou os ensinamentos da Ordem de Carvalho, estudava-se direitos reais sem saber nada, sem entrar em matérias de registro. Esse tempo julgo que acabou, felizmente, mas acho que ainda se está aquém, ainda se está num tempo de subvalorização do registro e que é preciso que todos, mas antes de mais, isso é uma responsabilidade dos conservadores, chamem a atenção da chamada sociedade civil, mas sobretudo dos políticos, para a importância do registro perdial e para a necessidade de levar a cabo as reformas necessárias a dar um papel mais central ao registro. A Lei 78 de 2017, que há pouco foi invocada, no fundo é uma concretização parcial e bastante limitada daquilo que estava anunciado no programa do primeiro governo de Sócrates, que eu há bocado fiz referência, ou seja, no programa do Partido Socialista para as eleições de 2005 e que depois foi incluído no programa e é parcial e os votos que eu faço é que rapidamente se passe desta lei experimental para uma lei estrutural que vá neste sentido e que seja levada à prática o mais depressa possível. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada. 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 Obrigada.